Lá-lá-lá-lá, dá-lá-lá-lá Lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Olha a carta da cidade do amor do coração inacente pra saudar o leite de Jesus Faz a alegria dessa gente cantando e cantando C Cidade de amor, tua coração indecente, pra saudar o beijo do coração, faz a alegria que eu doerei, amei da banda da paz, no sangue de liberdade eu também encontrei, preste se iluminar, uma grande trajetória, poder e da sua história, geração de graça, tem alegria que eu doerei, amei da banda da paz, nos seus ideais, mostrando o seu poder, da vida que brilhamos com o salão, faz a alegria que eu doerei, Cidade de amor, tua coração indecente, pra saudar o beijo do coração, faz a alegria que eu doerei, amei da banda da paz, Cidade de amor, tua coração indecente, pra saudar o beijo do coração indecente, pra saudar o beijo do coração, Cidade de amor, tua coração indecente, pra saudar o beijo do coração, Cidade de amor, tua coração indecente, pra saudar o beijo do coração, Cidade de amor, tua coração indecente, pra saudar o beijo do coração indecente, pra saudar o beijo do coração indecente, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho